Meu nome é Lucas pra galera que conhece Acha que eu só sou bom de fazer rap Mas também sou bom de postar uns snap Eu faço de tudo pra ter atenção na internet Faço no snap pozinha de dab Posto no beat a meu cover da tele Respondo fofinho sempre Quem mandar direct No fone de ouvido estilo pesado tocando Ivete Quero que a música estore Grude mais que chiclete Pelo sucesso eu faço de tudo inclusive um vídeo fazendo Croquete A cada foto uma pose uma piadinha Tentando de qualquer jeito impressionar as gatinha E as novinha tão na linha com certeza não na minha Parece que eu nunca vou saber como é uma camisinha Pago de engraçado compartilho foto de membro no meu face Mas me bate a depressão Só não lembro que não é mais 2013 No insta, face, youtube, twitter e snap Eu vejo, recebo, elogio, agradecimento Só tem uma coisa que eu nunca recebo Cadê os nudes? Cadê os nudes? Tô passando mal Prometeram ter Mas só tem pilau Cadê os nudes? Será que foi tudo em vão? Não tem nudes? Não tem nude É aí que nós voa Tá me zoando ou tá achando graça A panela velha faz comida boa Pode ser magra ou pode ser gorda Pode ser sã ou pode ser louca Realmente cê pode ser louca Mas manda um nude se tiver à toa Ou manda broa De milho que é mó vão comer com leite Ou manda pizza de queijo que eu vou comer com azeite Fugir do assunto, cacete Mas juro que vou parar O que não devia parar É notificação no meu celular Mina sem roupa pra eu poder olhar Curvas e curvas pra admirar Se tu for jovem, juro, vou gostar Mas se for velha, vou ter que pintar Cadê os nudes? Tô passando mal Prometeram ter Mas só tem pilau Cadê os nudes? Será que foi tudo bem vão? Não tem onde vou entrar em depressão Em depressão Quando eu vou receber Em depressão Querer não é poder Em depressão Só falta você Não te peço muito Nunca pedi nada Só manda voto pelada Cadê os nudes? Tô passando mal Prometeram ter Mas só tem pilau Cadê os nudes? Será que foi tudo bem vão? Não tem nude Vou entrar em depressão Não tem pilau 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 E aí, Coelho? E aí, Polaro? E aí, galera? Ô, gente, por favor, tá precisando fazer um pouco de slime que a gente tá cansado? Eu gosto muito de ser assim, ó. Tudo bem, tudo bem. Galera, e se você gostou do vídeo, não esquece daquele like. Não. Não, mas aquele like, mano. Não é um like normal, é aquele boss. Aquele, aquele like, muito like. Ah, e aliás, esse negócio dos nudes é só uma piada, tá? Vocês não precisam mandar nudes. A gente... Não vou deixar meu Snap nem meu Insta aí pra mandar nude. Não precisa, com certeza. É, tá isso, tá aí. Não, seguir, seguir é bom. Segue a gente. Mas mandar nude não precisa. Isso aí você deixa pra lá, tá bom? É isso aí, gente. Bom, e é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, Master. Ah, você ficou até aqui, né? Você é o curioso. Então, se você ficou até aqui, dá like. Dá like. Dá like. Dá like. Dá like. Dá like. Tá aí, Eric.